Eu Te Quero Gosto quando você me abraça Mesmo quando estando longe eu te sinto aqui Aqui Por quanto tempo eu esperei pra ser somente seu Não tava aqui pra me escutar Um ombro amigo, um abraço e um beijo seu Tô aqui só pra te amar Por quanto tempo eu esperei pra ser somente seu Não tava aqui pra me escutar Um ombro amigo, um abraço e um beijo seu Tô aqui só pra te amar Eu Te Quero Eu Te Quero Pode falar que é pra sempre Eu Te Quero Quando você me fala Eu Te Quero Quando a vida parece estar Ao Seu Lado Minha vida sem você é um tormento Gosto quando você me abraça Mesmo quando estando longe eu te sinto aqui Aqui Por quanto tempo eu esperei pra ser somente seu Não tava aqui pra me escutar Um ombro amigo, um abraço e um beijo seu Tô aqui só pra te amar Por quanto tempo eu esperei pra ser somente seu Não tava aqui pra me escutar Um ombro amigo, um abraço e um beijo seu Tô aqui só pra te amar Por quanto tempo eu esperei pra ser somente seu Não tava aqui pra me escutar Um ombro amigo, um abraço e um beijo seu Tô aqui só pra te amar Tô Te Amando